A sua terra. Baixa sua cabeça e vamos lá. Senhor, nós queremos na hora de hoje, Pai, aprender mais notícias. Aulas nos nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa sondar nos nossos corações e nós possamos, Senhor, crescer em conhecimento e crescer em sabedoria. Nos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser mais, então. Lembre-se dessa palavra. Está no final do sermão do montano. Ou no sermão do monte. Ela é elucidativa por outros fatores. Primeiro, não é como acaso que essa parada está no sinal do sermão do monte. O sermão do monte começa no capítulo 5. E Jesus Cristo, através do sermão do monte, passa a trazer um verdadeiro compêndio da ética cristã, da estúdia cristã. Aliás, alguns teóricos nos dizem que se for algum fato histórico muitos livros da Bíblia fossem perdidos, alguns pedaços da Bíblia manteriam a essência do cristianismo. E o livro de Mateus ele traz cinco sermões de Jesus Cristo que são fundamentais para a ética cristã, para o comportamento cristão. A gente deve mostrar depois primeiro o sermão do monte, entre o capítulo 5 e 7, depois o capítulo 13, capítulo 15, capítulo 18, e o capítulo 24 e 25 de Mateus frase aquilo que alguns teóricos tinham a essência da ética do comportamento cristão. E o sermão do monte é um texto bíblico muito conhecido com uma série de ensinamentos. Ele vem falando aqui e vem com os seus discípulos. Ele fala da minha viturança nos trechos mais lindos da Bíblia. Em seguida, ele fala do sal da terra, do mundo. Beber que o cristão tem de ser luz de sal. Se nós não salgarmos o mundo de nada teremos valor, apenas para ser atisados, como diz a palavra de Deus. Fala sobre homicídio, fala sobre adultéria, fala sobre divórcio, fala sobre a vingança, fala sobre o amor aos inimigos. Fala em seguida das duas necessidades, da importância da oração, do jejum, da importância de acumular tesouros no céu e não tesouros na terra. Fala sobre as preocupações da vida, da persistência, de não ajudar o próximo, da importância de ser fortificado, da árvore e do fruto. E, finalmente, não por um acaso, ele termina esse belíssimo sermão com essa palavra, o prudente e o insensato. Essa palavra não está aleatoriamente colocada aí. Após ser apresentado um conjunto de ensinamentos, aquela multidão, ele passa a seguinte mensagem, vocês podem escutar, mas se vocês não praticarem, se vocês não tiverem uma licença firme na rocha, tudo isso é bom. Virar repestado, virar o enchente, virar a reteninha e vocês o irão. E analisando essa parábola, nós percebemos que essa parábola traz os personagens dois homens, dois terrenos, duas casas e três fenômenos da natureza. A chuva, a enchente e a ventaninha. E o começo fica entendendo. Nós somos prudentes ou nós somos necessários para a água? agora de novo, o glória. Acho que tem que mais uma vez, O mundo de hoje é um mundo que vem passando com significativos de transformação. A década de 60, marcou uma revolução tecnológica, nós temos ali o surgimento de informática e de educações e isso gerou impactos disruptivos em todos os ambientes organizacionais. Universidades, empresas, empresas. A tecnologia da comunicação e da informação hoje torna a comunicação mundial instantânea. E isso tem feito com que o comportamento do ser humano venha sendo lidado e alterado nos últimos anos. Ou seja, cada vez mais a humanidade ela é muito uma... ela tem os seus comportamentos simples. as simbologias, a comunicação. Se nós não aprendemos a nos comunicarmos, nós vamos ficar ultrapassá-los. Se nós não aprendemos a usar as tecnologias de comunicação, nós vamos ficar ultrapassá-los. Naturalmente, as igrejas passaram a utilizar os tempos, cultos, ou mais. Frequentemente, eu assisto o Tomai na minha casa. Fui de uma igreja em João Pinas durante muito tempo e às vezes eu pedi saudade da igreja, vou lá, clico no site da igreja e lá traga-se o pastor. O celular, muitos não estão expulsando uma bíblia para a igreja porque a bíblia está no celular. Eu acho que é natural isso. WhatsApp, Facebook, redes sociais, isso vem impactando as igrejas. as igrejas precisam aprender a utilizar com sabedoria essas ferramentas. Mas ao mesmo tempo que essas transformações tecnológicas vêm causando impacto nas organizações, elas vêm também causando impacto nos valores do seu corpo. E nós vivemos hoje uma geração de inversão de valores. Total inversão de valores. As pessoas não são mais medidas pelo seu caráter, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. As pessoas são medidas à corrente pela capacidade que elas têm de comunicação. Se ele fala bem, se ele não fala bem, se ele se expressa bem, se ele não se expressa bem. Isso a televisão é prova disso, os meios de comunicação são prova disso. A política está cheia disso. Você tem gente que está lá para que vê no meio de comunicação para muitas vezes ter uma vida preguessa o que ele está fazendo. E as pessoas passam a ser medidas para os caras que elas ocupam e pelo que elas têm. E, lamentavelmente, esse padrão de comportamento atentou em algumas igrejas. E ao atentrar em algumas igrejas, você passa a ter a imersão do evangélico. Você passa a ter a imersão do evangélico. As igrejas evangélicas estão fugindo pelos momentos da mensagem da cruz. Vivemos na época da teologia da prosperidade. O importante é ter. Ter. é um evangélico que eu venho brincar com o evangélico para baixar. Porque o evangélico é culpado. É um evangélico que é inicial. Às vezes, eu ligo a televisão ou assisto um programa de rádio e eu estudo a mensagem. se você tem problemas, se você tem dificuldade, se você está desempregado, se você está passando por algum problema, venha para a igreja. Se você vier para a igreja, os seus problemas já vão acabar. Ou, se você é empregado, se você vier para a igreja, você vai virar para conversar, virar para o patrão. Se você não tem carro, você vai ter carro. Se você não tem casa, você vai comprar a sua casa. Se a sua casa tem quatro cômodos, você vai vir a mansão. Curiosamente, um pouco antes do poder de necessário, tem a mensagem que Jesus diz. O importante não é acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Como é que nós acumulamos tesouros no céu? Através de bons alicerces cristãos. Através dos frutos do Espírito. Através das atitudes cristãs. E essa teologia, chamada teologia da prosperidade, vem encadindo cada vez mais as igrejas, as pregações, as mensagens, porque ela atende o anseio de muita gente. as pessoas, muitas pessoas que não vêm para as igrejas, e aqui eu estou nominando nenhuma igreja específica, estou falando de uma igreja geral, vêm para as igrejas não em busca de um abençoador, mas em busca das bênçãos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero emprego, quero passar no vestibular, quero fazer um curso de correlação, não que isso não seja início, não que isso não seja início se eu faço questão de enfatizar, pedir e dar sem usar. Entretanto, isso não pode ser a essência da comunhão com Deus. nós não podemos transformar a nossa relação com Deus numa relação de troca. As bênçãos de Deus são naturais para a nossa vida se nós temos bons alicerces. Se nós praticamos o que a palavra nos ensina. naturalmente, essas pessoas são como crianças no reino espiritual. Por quê? Porque elas se acostumam com o evangelho superficial. E a criança, ela tem um comportamento muito cremoso, porque você vai num choque com uma criança, a criança pede, ela quer, ela quer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero, eu quero, eu quero. E muitas vezes somos essa criança. Uma igreja, você me quer, eu quero isso, você me quer, eu quero aquilo, você me dá isso, você me dá aquilo, você me abençoa. E muitos passam a usar o público para rebrançoa. Esquecem a mensagem da cruz, esquecem a mensagem da reivindicidade, esquecem a mensagem da salvação, esquecem de falar do pecado, do inferno, do céu, e passam a falar de bênção, 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 bênção. E aí, de um lado, você tem um crente imaturo, que quer, 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 e para isso passa a ter turco, passa a relação com Deus. E aí, o cristão declara, determina, profetiza. Quantos de nós estão interparentes com isso? Eu determino que esse carro me percebeu. Será que é da vontade de Deus? Já consultou o Altíssimo? Senhor, é da tua vontade. O crente maduro não determina, o crente maduro se sobrepõe à vontade de Deus. Senhor, eu quero esse claro. Te peço esse claro. mas se for da tua vontade do que sou. Esse é o crente maduro. O crente maduro é termino, é profetivo. E o Deus Altíssimo e Soberano dentro de Jacó, de Isaac, de Abraão, passa a ser servo de cristão imaturo. Completa conversão de valores no relacionamento cristão. Mas aquela figura do pai da criança animada. O pai vai para o shopping e aí compra tudo que a criança quer e não sabe dizer não. Deus não é assim. Deus não é assim. Esse Deus que nós servimos é o Deus que trabalha no nosso caráter. Que nos molda dia após dia. E esse é como chega que muitas vezes é pregado por aí não como diz com a essência da palavra de Deus. Venha para a igreja que você não vai ter mais problema. Venha para a igreja que você vai envenecer. Jesus disse no mundo tereis aflições. Mas tem o mundo porque é o mundo. No mundo tereis aflições. e muitos irresponsavelmente causam traumas. Traumas em outros irmãos porque diz você está passando com dificuldade você está passando com dificuldade porque você tem pecado. Você tem pecado. Senhor me dá isso Senhor me dá aquilo. e se Deus uma pessoa não é porque Deus está trabalhando com caráter ou porque Deus tem um homem paposa ou porque Deus tem um plano. Não. A culpa é sempre do irmão e maconha. Você tem que secretar. Você tem que fazer uma auditoria na sua vida porque tem algum espinho na sua carne que está fazendo que você não perceba as coisas de Deus. Por que a palavra longista? vem o que? Chuva? Vem o que? Vento? A inundação? O mundo tereis traduções. Meus irmãos independente de sermos o cristão prudente ou insensato em algum momento da nossa vida nota de volta de passado em algum momento de dificuldade isso isso não é para o seu mundo é da natureza humana em algum momento casamento meio triste em algum momento você vai crer uma dificuldade financeira ou nenhuma de uma crise que muitas vezes está fora do controle você pode ficar desempregado com o paralelente e não necessariamente essas coisas acontecem porque você tem pecado Jó e não é de Jó agora? Jó é que não é sempre que contradiz completamente esse paradigma Jó é uma unha temente a Deus conhecido pelo seu nará da nossa eternidade Jó passou por diversas costas mas Jó era no narco no fundo se tornou pobre miserável noente os amigos que eram abandonados pegou os filhos a mulher que deixou ele disse para ele a maldição isso morre mas Jó percebeu e Jó percebeu Jó percebeu e a boa estar nossa que Jó do que diz eu te conhecia apenas de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem por que por que que nós temos que uma noite estava no quarto e a minha esposa dormindo estava pensando por que que Deus permite isso e uma situação nossa nem como tira eu estou te matando como tira por que nós possamos realmente conhecer a E saber quem é Deus Muitas vezes é um momento de situação De angústia, de sofrimento De percepção E nós passamos a ter uma vida Línea relacionada com Deus Segundo motivo Que Deus trabalha Com o nosso caráter Para que nós possamos aprender A nos conhecer como pessoas muito diferentes E muitas vezes Em um nível de dificuldade Que nós nos conhecemos Que nós conhecemos Que nós nos aperfeiçoamos Que nós convidamos o nosso caráter O que é que Paulo Também Quer dizer Ele não vive na minha cabeça Paulo é preso E Paulo serveu a carta de morte preso Com ansiedade Com ansiedade e preocupação Nós somos cedo e loucas Tristeza Em algum momento vem E está passando uma dificuldade Que significa que você tem que a cara Certo A por que não seja E só quem tem que o direito De julgar É Deus É Deus E eu percebo Eu estou dizendo essas coisas Percebo que muitos de nós Sofrem Porque eu tenho Porque eu tenho Porque eu tenho excesso Escrime na rocha E começam a construir a casa E terremotários E quando vem a tempestade A casa foi Por que? Porque não conhece a palavra Porque não te muda a palavra Porque não se aprofunda na palavra O conhecimento da palavra É fundamental Para o sucesso Da vida Estando Para a perfeição livre Do nosso Está grátis? A tempestade Vem Mas a tempestade Passa E nós Testificamos A glória De Deus Através Das nossas atitudes Em vida Em relação É nesse momento Que o verdadeiro cristão Que se importa A questão Porque é muito fácil Corrar Na mudança É muito fácil Sorrir E dizer Que faz Na prosperidade Mas o verdadeiro cristão Pode estar Passando Com a tripulação Com a dificuldade Com a chuva Com o tratamento Mas tem paz Superior Começando Que a sua vida Está de longe Colocada No nosso Diz Verdade A questão Não adora Somente Em época De mudança Adora A tripulação Louva A tripulação O verdadeiro cristão Não vem Para as igrejas Para viver No espetáculo O que eu vou falar É tudo Você vai ver Muitas pessoas Vêm para as igrejas Vem atrás De um público social Ou que é um espetáculo Bosta E está o tempo todo Querendo Espetáculo Bosta Então Se eu tiver Uma boa Dessa É para Ajudar 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 Amém Amém Mas se eu for Puxa Ajudar Se o forno Da igreja Se tiver O ministério De louvor Para a banca Não volta Da igreja O louvor É claro Na igreja Ou se tiver O vocalista Animado Batão Amiga As pessoas Não volta Da igreja Outros São mais exigentes Não O forno A igreja Porque a igreja Tem um versário A igreja Tem um clube Da criança Que eu fico Fica Ou a minha igreja Tem uma atividade Que a minha filha Dia de quinta noite Tem a pizza Com a minha luz E sábado na noite Tem a minha filha Todos E todos E isso é importante Isso é estratégia Inclusive Para você Trazer pessoas Para ouvir A palavra O problema É como isso Vira a criança Nas pessoas Que a minha igreja Apenas com a minha É um lugar social Quando a igreja É um lugar de aprendizado A igreja É um lugar de crescimento E principalmente A igreja É um lugar De serviço As pessoas As pessoas querem ser servidas As pessoas querem ser servidas Mas quando o Espírito Santo Trabalha com as pessoas Quando o Espírito Santo Trabalha com as pessoas A pessoa não vem para a igreja Para ser servida Ela vem para a igreja Para servir Para trabalhar Para se confiar na obra Para dedicar Para ajudar o povo do seu tempo Para ajudar o ministério da igreja O ministério da igreja Não é Apenas Quem está no ministério da palavra O ministério da louvor Qualquer aconhia Nós todos Somos ministros Evangelho Nós todos Somos ministros Evangelho E outra pergunta Você fala de Jesus Durante uma semana Você testemunha O que Jesus fez Na sua vida Na sua vida Na sua trabalho Você compartilha A palavra de Deus Na sua escola No ônibus Ou você não O que é que a gente É que é um segredo Que ninguém sabe Que é Que tem um segredo A gente tem uma nossa segredo Não é nada A gente tem um segredo Isso é uma coisa É tão envergonhada Porque ninguém sabe Que é um segredo Mas é independente Para a gente Graças a Deus O Brasil Por um meio Nós vivemos Na liberdade religiosa Então Havia um medo De ser segredo Para ser causado Somos um pouco, somos Somos Mas não estou muito Os artigos contam que você ia lá para a Bíblia na rua Você ia pendejado, ia jogar no pé em você E nós dois temos liberdade E muitos tem vergonha de ser uma Bíblia Muitos tem pergunte de escrever a Bíblia Aí você é careca Você é ultrapassado E o tempo é uma unidade Que a Bíblia nos ensina E quem tem que dar conta dessa vez, tudo nós E prestarmos essa conta O Deus é autismo Precisamos Aprender A servir Precisamos Aprender a servir Esse ano é um ano Muito O Marcante da história da humanidade Em 2016 Nós completamos 500 anos Que a humanidade E curiosamente Eu tenho Ouvido muito pouco A gente teve intenções sobre isso Aliás, nós não estudamos mais uma humanidade Estudei Nós precisamos E nós precisamos Eu não tenho dúvida Rediscutir os fundamentos Do verdadeiro cristianismo Que foram Que foram Nossos pais da fé Os pais modernos da fé Os pais modernos da fé Os pais modernos da fé Cristianismo até o século terceiro Conseguiu manter a sua essência Mas a partir do século terceiro Quando Roma Torna a religião cristã Oficial Você passa a ter o fenômeno De sincretismo religioso O que é sincretismo religioso? É quando você passa a ter aspectos De uma religião Que passam a influenciar A outra religião Passa a ter o fenômeno E o cristianismo Passou a partir do século terceiro A viver um fenômeno de sincretismo religioso Em função da religião romana Em função da religião grega Muitos elementos da religião romana grega Vieram para o cristianismo E chegou um momento Que não se lia mais A bíblia da igreja É proibido Deu a bíblia na igreja E o freio Começou A questionar Uma série de práticas da igreja Naquela época Em 1516 Em 1512 Já questionavam algumas práticas E os seus superiores Chamavam ele e disseram Olha, fica quieto Não é por aí E ele continuou questionando E deram uma punição pra ele Que foi Uma bênção na vida dele Nem sempre aquilo Que nós recebemos como punição É uma maldição na nossa vida Nem sempre aquilo que nós recebemos como punição É uma maldição na nossa vida Ele foi punindo Ele foi punindo Os superiores chamavam ele e disseram Olha, esse cara está aluno muito Faz o seguinte Vá para o mosteiro de Badeuil e de Verde Na Alemanha E você vai agora Estudar teologia Você vai fazer doutorado na teologia Isso era uma punição Isso era uma punição Porque ele tinha agora que estudar E estudar assim Na Alemanha Ele foi estudar Ele foi estudar teologia Em paz e interverde E aí Ele começou a ter acesso a quê? A Bíblia A Bíblia Que ele não podia ler Que ele era proibido de ler Mesmo sendo Frei Ele passou a estudar Bíblia E ele vira doutor em teologia E quando ele sai de lá Ele faz uma revolução Na história do cristianismo Porque ele resgata Os fundamentos bíblicos Mas ele só fez isso Porque ele foi aonde? A palavra A fonte E eu vejo muitos de nós Que não vivem a fonte Querem a tarde Querem a economia Ah não Eu vou ligar para a irmã Eu vou falar de tal Porque ela tem o bom da profecia De vez em quando a gente se espalha Eu estava com Ele disse Me disseram Que naquela igreja Tem uma pessoa Que quando olha para você Diz A história da sua vida Aí eu vou lá Aí vai lá Aí explica Eu não estou dizendo Que eu sou profetista Eu sou profetista Mas tem muita profetada E muitas vezes uma profetada Causa um transtorno Na vida de uma pessoa Porque ela acredita E quem vai atrás de uma profetada Normalmente não tem uma vida íntima Em relacionamento com Deus Porque não lhe liga Porque Deus Quando Ele quer falar Ele fala Fala pela palavra Fala pelo Espírito Santo Fala por sonho Fala por profecia Mas fala Pessoas Pessoas Querem ler Eu não vou ler A Bíblia É chato Por que eu não vou ler a Bíblia Eu estou perdendo o tempo Entrando na Bíblia Estou passando com a vela Final da eu O copo Entendeu? Ficando no copo Contra o velho pra lá Jogando Pô, ligado Aí eu vou lá Eu estou sentindo Que você está tendo problema Lógico Todo mundo que procura ela Ela também procura Porque está tendo problema Aí Lasta e a profetada E depois os pastores Recebem Pessoas Traumatizadas Porque foram Atrás de profetadas Que muitas vezes Geraram traumas Emocionais Pessoais Quando A essência Está na palavra E o freio no artigo interno Pai da reforma protestante Deixou sim Elementos fundamentais Da igreja cristã moderna Outra igreja protestante Que depois ficou Esogênita Que depois ficou Pentecostal Que depois ficou Neopentecostal Enfim São os cinco solos Ele Resumiu a Portrina cristã Em cinco pontos São os cinco solos Somente Só da Cristo Salvação Acontece Somente Mediante Gênesis Cristo Não há Não há salvação Longe Da cruz De Cristo Primeiro ponto Segundo ponto Salva Deu Glória Glória Seja dada Somente a Deus Glória Dada Dada Somente a Deus Terceiro ponto Salva Fítico Somente a fé A salvação ocorre Pela Pela fé Não por obras Mas pela fé Não adianta você Pagar promessa Não adianta você Ser caridoso Não adianta você Fazer boas obras Se você não tiver fé Se você não tiver fé Que Jesus Cristo É o único Salvador Digo só Só Grátia Somente a graça de Deus E a graça de Deus É favor Invelhecido Nós não somos salvos Para as nossas obras Nós somos salvos Porque tem um Deus Que é bondoso Degeneroso Piotoso Amoroso Que mandou seu filho Unigênero Morrer para que Todos nós tivéssemos Uma Nova Oportunidade Amém E o que que sobra? Sobra Escritura Somente a Escritura A única fonte De inspiração Do homem Para o relacionamento Íntimo Com Deus Tem que ser A Palavra de Deus E aquilo que não está Na Palavra de Deus Não procede Do Espírito Santo De Deus Daí a importância De nós testificarmos Na Palavra Ah, o missionário O profeta O apóstolo Falou tal coisa Está na Palavra E quando nós Vamos para a Palavra Nós percebemos Que muitas doutrinas Hoje Contradizem Contradizem E se acredito Religioso Você percebe Que tem muitas igrejas Teologicas Práticas Comportamentos Doutrinas Liturgias Que não tem Fundamento Bíblico Que foram Trazidas De outras religiões E aquilo É incorporado Na liturgia Do culto Como se fosse Bíblico Não é Não são E Essas doutrinas Não são questionadas Porque falta o que O corpo de Deus Conhecimento O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta Conhecimento Não conhece A Palavra Eu voltei para Na Belém Pouso de ter passado Sete anos Estou indo fora E eu O pastor da minha antiga igreja Tinha se aposentado Minha igreja estava sem pastor E eu fui conhecer Visitar a senha Da auxílio com a cela Estou desde 2007 Nasceu em São Casela Então vocês vão me ver Estou fazendo 10 anos de senha Mas Digo que eles estão evangélicos E me convertiram 10 anos de idade Eu não vou dizer a minha idade Para vocês Porque a gente tem que levar Ninguém A gente evita fazer esse comentário Mas Fiquei na igreja séria Porque A igreja séria É Prima É a Palavra Prima Pela essência Do Evangelho O Evangelho de Deus É simples Mas é profundo E consistente Então Então meus irmãos É Respeitando O horário do corpo Não me escrevendo No horário do corpo Eu Fiz questão De trazer essa palavra Para vocês Subvertendo Completamente A igreja de Deus Subvertendo completamente O que eu tinha escrito Mas o Espírito do Senhor Sabe o que é tanto Então Eu Eu Espero que vocês possam Refletir Sobre essa mensagem Eu Espero que vocês possam Realmente Conhecer a Palavra Estudar a Palavra Praticar a Palavra E possam Acima de tudo Frutificar Porque se não houver frutos A árvore Não possui Boas raízes E esses frutos Precisam ser Um fruto Da compaixão Do serviço Da caridade Do ministério Todos nós somos Vocacionados Para ser Ministros de Deus Você não precisa ser pastor Para ser ministro de Deus Você não precisa ser ministro Para ser ministro de Deus Para ser ministro de Deus Quando Jesus morreu na cruz Eu finalizo com essa mensagem Nós tínhamos uma música falando Do santo dos santos aqui Quando Jesus morreu na cruz O véu Que separava O santíssimo lugar Foi nos dados Porque até então Somente O sacerdote Escolhido Uma vez por ano Iria com o santíssimo lugar E a relação com Deus É uma relação Mitigada Por uma elite Que religiosa Quando Jesus Morre na cruz Ele acabou Ele deixava A partir de agora Para vocês Direto Direto Todo o seu jovem Olha Puxa Deus Puxa Cientificação Na dúvida O meu pastor 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 É com o meu pastor Mas a relação é Pastor Agradeço a oportunidade O privilégio De poder fazer uma reflexão A amada dos irmãos Obrigado.